São instantes de espéria e aflição. Os alagamentos permanecem mesmo nos dias de sol forte e calor. Nas áreas mais afetadas, os prejuízos se repetem. Sequer a energia, o Luiz tem no pequeno comércio. Não tem como não. Eu estou morando na casa da minha cunhada. Abandonei aqui para ir para lá. O importante é que eu tinha minhas coisas tudo para vender aqui. Picolé, sacolé. Hoje, nesse momento que deu-se pobreza nessa água aí, teve que cortar tudo. As ruas de Gargaú permanecem interditadas. Há o risco de acidentes. As cenas aéreas revelam um cenário preocupante e desolador. São quarteirões inteiros atingidos. O acesso em alguns endereços só é possível com os barcos. Estou tranquilo. Eu estou tranquilo. As ocorrências deste verão são provocadas pelos temporais que afetam Minas Gerais. Alimentos e água potável já são encaminhados para as regiões carentes. A Defesa Civil de São Francisco de Itabapuana contabiliza cerca de 600 vítimas. A maioria é de pescadores que atuam ao longo do Rio Paraíba do Sul. Há quase uma semana, diversos imóveis permanecem completamente ilhados. As equipes realizam rondas diárias, oferecendo socorro. Com as redes pluviais sobrecarregadas, os níveis aferidos em diversos pontos da cidade ainda podem estar bem distantes de voltar à normalidade. Práticas como lançamento irregular de lixo e entulho aceleram a degradação ambiental. Esse riacho aqui, ele sai no rio. E ele está todo entupido. Não entra e nem sai água. Quando a maré é pequena, né? Quando a maré é grande, vem água. Mas quando a maré é pequena, não vem. E está tudo sujo, está tudo entupido. Caso haja novas chuvas intensas, prédios públicos como escolas e creches já estão preparados para atuação como abrigos. Todos estão distantes da zona de perigo e oferecem acessibilidade para idosos e crianças. As enchentes são cada vez mais desafiadoras. Eu estou com água aqui na frente, a gente está totalmente ilhado, sem condições de estar transitando, porque a gente não tem como, essas águas sujas, as fossas da gente já estão tudo transbordando. Meu quintal lá no fundo está, a água já quase entrando na varanda e não aparece ninguém.